Classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Coritiba agora tem pela frente Atlético Paranaense, Botafogo e Grêmio. E a gente veio aqui no CT da Graciosa para conversar com o técnico da equipe, o Sandro Forner, para saber, Sandro, como que foi essa primeira fase e também a expectativa agora para os próximos desafios que virão. Ano passado a gente conseguiu até semi, esse ano nós tínhamos o objetivo de novo de chegar entre os oito, que foi esse primeiro objetivo que a gente já conseguiu. Lógico que quando você passa de fase você sempre espera alcançar alguma coisa maior e também pela quantidade de jogos importantes que fazem parte da formação. E quanto mais jogos de um bom nível os jogadores tiverem, com certeza isso vai ser produtivo para quando eles tiverem a oportunidade na equipe profissional. A gente pegou uma chave bem difícil no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Corinthians, conseguimos ganhar os dois jogos, fomos bem também contra o Grêmio com a vitória e já classificado contra o Goiás a gente fez o jogo que a gente já estava classificado, né? Então a gente fez o jogo para manter a classificação e agora a expectativa é muito grande de continuar nesse ritmo, que a gente possa chegar a semifinais e final conseguir o título. Vale a pena destacar que o Coritiba ficou em primeiro lugar geral, né? Dos 20 clubes nessa primeira fase. É, isso foi uma surpresa agradável para nós, né? A gente conseguir com tantos clubes com uma ótima qualidade, a gente conseguir fazer a melhor campanha de todos os 20 clubes, né? Mas como é um torneio classificatório, agora a gente já tem uma outra chave e daí já muda totalmente esse cenário. Mas o mais importante eu acho que é a gente estar conseguindo fazer boas campanhas e isso também acho que reflete depois também colocar jogadores no profissional, como a gente tem conseguido. Agora os dois meninos têm também podido estar no profissional e acho que é esse o objetivo maior nosso aqui. É, na verdade eu costumo falar para eles que alguns jogadores, eles têm oportunidade antes, às vezes por alguma questão de precisar naquela posição específica, naquele momento específico e aí cabe a eles estarem preparados e aí aproveitar a oportunidade, né? E alguns demoram um pouquinho mais, mas olha que sempre que aconteceu com o Romércio agora, né? O Tales infelizmente teve a lesão, o Romércio entrou, entrou muito bem no jogo, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui e logicamente que incentiva os outros, né? De estar sabendo que o clube também vai aproveitar os jogadores que estão na base, né? Além do brasileirão da categoria, o time também está disputando o Paranaense Sub-19. É, na verdade a gente tem vários jogos, a gente não tem um elenco tão grande assim, né? Então a gente tem procurado algumas situações até para dar oportunidade para os outros, né? Nos jogos maiores a gente mescla o time, nos jogos menores a gente procura trocar quase que a totalidade do time, até para dar oportunidade também, acompanhar outros jogadores e alguns jogadores até dar ritmo. E nos jogos do brasileiro a gente tenta colocar daí realmente o que a gente naquele momento tem de melhor, né? Tem um lado difícil de ter muitos jogos e agora tem pouco tempo para treinar, mas tem um lado bom de ter jogos importantes, né? E também dar oportunidade para todos os meninos terem oportunidade de jogar.